Música De todas as verdades que vieram à tona Eu expurguei meu hipetáfio Diante da honra não me curvei Eles burguei, seu plebeu que sonha Lembrei das vezes que caminhei Só como uma escolha Mania de grandeza é foda Se bem que é necessário Acredite em você O seu mita pelo salário é muito Deixei a soberba me tomar de assalto Independente Nunca finge com um político safado Minatam poucos passos Mas já calo os meu naufrágio Talvez profundo Mas não me adequo ao seu destrado Aos meus foco na luta Sistema Meca não é fato Se não tem perspectiva Então morra por sergado Sem margem de erro Pro julgamento de arrombado Inveja é algo feio Nego que nem Teu peito frustrado Na peito me vi Sente o receio Olhar pro lado E eu sei entender Que mundo é esse Quebre o aquário Perdão por cada palavra Maldita de tempão Pizem e pinhos Pra colher as pétalas Sente minha gratidão Razão me abraça Quando o ultra Transtornou do conforto De enxergar o que Bifurque esses esgotos Calado às vezes Caca absorvendo Energia Deitado Respirando na mente Mora a alquimia Contemplar toda a pureza Sente o éter instintivo Resetar as incertezas Se permite o equilíbrio Um dia desse Simplesmente não fazer nada Lembrar que o fim da vida É iminente Então me diz pra que Presta nessa jornada Se renova a felicidade Intermitente Um dia desse Simplesmente não fazer nada Lembrar que o fim da vida É iminente Então me diz pra que Presta nessa jornada Se renova a felicidade Intermitente Tente agradecer Onde pisas O que respiras Nesse LX Então diz O que ele afaga Pra cada momento De ansiedade O que lhe falta Se a fé no peito É pouco Semeio Que te acalma Dizer pra acreditar No sonho É tão clichê Passar por merecer E assim terá no que crer Cheguei na cena Catarina Abraçado pelos fortes Tentei fazer comercial Faz disso e seja suporte Trampando no farol Destilando as encresinhas Hoje tem cypher Disco live Dispo pires Dos que se desencriam É tanta relevância Foda escrita interna Brincar de ser sincero Eles não aguentam São as comédia Me alegro com tão pouco Ainda pobre de grana Nefasto vato Sou louco Enredo que conduz a trama Pois meu caminho é único Destilando a chama Do fogo Ardente vivendo Entre o caos e o nirvana Calada às vezes fraca Absorvendo energia Deitado respirando Na mente mora A alquimia Contemplar toda a puriça Sente o hétero extintivo Resetar as incertezas Se permite o equilíbrio Um dia desse Simplesmente não fazer nada Lembra que o fim da vida É iminente Então me diz Pra que presta nessa jornada Se renova A felicidade é intermitente Um dia desse Simplesmente não fazer nada Lembra que o fim da vida É iminente Então me diz Pra que presta Nessa jornada Se renova A felicidade é intermitente Simplesmente não fazer nada Se renova A felicidade é intermitente